Bom dia pessoal do canal Primo Canoeira nesse vagião aqui que tá sucuri gigante Vou fazer o vídeo aqui pra vocês, o processo é bem difícil Mas eu vou entrar Aqui é essa água, vai lá assim Aí serpentei aqui ó Lugar até bonito né gente, tá um bichinho Se curte e compartilha os vídeos do canal Primo Canoeira A água nasce ali ó Aqui é o lugar que os animais vêm beber A água lá tá em uma descida E assim vai pessoal Ó que água limpinha E a sucuri é aqui É o passador dela Mas eu não Tem dias que eu tô fazendo vídeo pra vocês verem pra tentar Falar se tá uma louca Não vai ó Em busca da sucuri gigante pessoal Vamos lá, curte e compartilha Se inscreva no canal Primo Canoeira no Youtube Primo Canoeira no Youtube E aí